Música Salve rapaziada, todos vocês começando mais um vídeo gordinha É galera, a neve foi embora? É um pouquinho né? Mas ó, eu vou ali rapidinho mostrar pra vocês uma coisa Não sei se vocês vão conseguir ver porque já tá escurecendo, são 5 horas da tarde Mas já tá escurecendo Tá completamente congelado o rio aqui Podemos dançar em cima do gelo? Só que não O gelo não é muito grosso, é mentira, então não dá pra picar É, sem chance Já vai seguindo nossas redes sociais que estão aparecendo aí, também estão na descrição Segue lá pra gente ter um contato maior né gordinha Que lá a gente troca muita ideia com a galera Não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal Isso mesmo, deixa like, ai meu dedo já tá duro, não quer descer mais E se você chegou agora, se inscreva no botãozinho vermelho que tá aí embaixo E ativa o sininho pra vocês terem recebendo os próximos vídeos Lembrando que essa semana já é o quarto vídeo Certo? Então se você não assistiu os outros ou não recebeu os outros vídeos Vai no canal que saiu O resumo que a gente saiu com o Jacob e com a mãe dele Saiu O Céaprova que a gente gravou com o Jacob Um desafio Nesse frio que foi assim E o de hoje que vocês estão assistindo agora? Sim Como eu disse já pra eles, baby Esse, no inverno assim, costuma já escurecer logo cedo, né? Sim Bem, bem, bem normal aqui nos Estados Unidos Ontem galera, eu e a senhorita Abe Mais Abe do que eu Porque eu tava editando, não tive como ajudar ela Os vídeos pra vocês aí Renovamos meu plano de saúde, né gordinha? Sim E aumentou um pouquinho comparado do ano passado Foi pra 15 dólares e 20 e alguns cents Pro ano inteiro, certo? Sim, 1 dólar e 26 cents por mês Porque eu não trabalho, eu tenho que ficar com a Abe Então é um pouco mais barato pra mim Porque eu não tenho como pagar Então acaba sendo mais barato, né? Sim E é um bom plano de saúde Uma consulta com o médico vai custar 10 dólares Exato E uma consulta com o especialista vai custar 35 Qualquer remédio vai custar 5 dólares E por aí vai É bem barato mesmo E também galera, a gente conseguiu um plano aí de dentista, né? Quase concluído, né? A gente vai ligar pra lá Eles vão ligar pra mim Isso, na verdade E quanto que eu vou pagar, baby? Por mês? 16 dólares e alguns cents Lembrando que esse é diferente do meu plano de saúde normal O plano de saúde normal é 15 e pouco o ano inteiro Esse é cada mês 16 dólares e alguma coisinha É um plano bom? Sim É bom É do governo, né? É de uma empresa particular Mas o governo paga uma grande parte do preço Então nós vamos ter esse plano através do governo Mas não é do governo Exatamente E vai me ajudar bastante Que vocês lembram aí No dia que eu fui lá ver o negócio dos meus dentes lá E era bem caro Pode ser que auxilie bastante, né? Sim E lembrando também que depois que a gente levar o barco pra cá Aqui, fazer os cocôzinhos dele Esse cizinho, né gente? A gente vai aonde? No Walmart e na Target É, tá chegando que data, né amor? Uma data bem legal O que que será então que a gente vai comprar nessas lojas, hein? E aí, gordinha? E aí? E aí, achou que você queria? Sim Ah, não pode falar nada? Nada Só posso falar isso Ah, que triste Bom, galera O que eu vou comprar pra AB Não tem aqui É tudo no Walmart O que você queria, já achou aqui? Sim E ainda falta mais alguma coisa aqui, hein? Sim Ela não pode Ela não pode dar dica Por quê? Porque sou eu que edito É óbvio que a gente não vai mostrar as coisas que a gente vai comprar, galera Porque senão perde a graça, né? Sim No dia a dia abrir os presentes Então AB vai ver mais algumas coisas aqui Daqui a pouco diretamente da onde? No Walmart Tem muita coisa lá? Será? Pra eu comprar você? Será? Que susto foi esse? Caiu uma caixa aqui Não sei Quem sabe? Tá bem curioso, eu acho Sempre fica, né, gordinha? Sim Falta só alguns dias O que sei? Não Cinco dias Cinco dias E ela fica assim, ó Sim Chega lá Basicamente Oi Oi, frio É cedo? Cedo Não, não é cedo É cedo É cedo É cedo 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 Nós vamos comprar o Peru O que você quer dizer Peru Tem animais Turquia Turquia Sim, estamos indo para o Peru 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 Peru, isso mesmo A gente vai comprar o Peru, galera A gente vai mostrar o precinho pra vocês E depois O que eu vou comprar Não sei se eu vou mostrar alguma coisa Que a gente vai comprar pra alguém que está aqui na frente Não é, gordinha? Sim E a moça está com o sino todo, todo ali Sim E aí, gordinha? Sim Vocês viram aí, galera Que a libra do Peru Tá 83 cents Isso E o Peru que a gente pegou está quantas libras? Ah, 15 15 libras em perna Acho que menos E o que a gente vai pagar nele é 13 dólares e alguma coisa Aê, acertei Não tem que esguiver Eu falei outra coisa 30 quilos Beleza, galera Agora a gordinha vai lá, né? Ver as outras coisas que ela falou que tem mais coisa pra comprar Não sei o que ela gosta Parece que está comprando o mercado todo Não é, gordinha? Eu estou tentando Comprou tudo? Sim Comprei tudinho É? Faltou nada? Faltou nada É mesmo? E as coisas são Tu acha que eu vou gostar muitão Ou acho que eu vou gostar muitãozão? Muitãozão A gente tem que fazer uma confissão Ah Essas duas aqui eu estava olhando algumas coisas Porque a gente fica separado, né? E aí Essas pessoas aqui passaram por mim Com tudo descoberto no carrinho E você viu uma pequena parte Eu não vou falar pra vocês Porque tem que ser uma super coisa pra vocês Eu sei do que que é Mas se não, qual é? Exato A próxima vez, queridinhas Tapem Se a gente está no mesmo local Comprando coisas Você deve fazer o que, queridinha? Ser chata e deixar tudo à mostra Não, na verdade A gente tem que deixar tudo coberto, né? É Bom, vamos ali no setor ver Isso a gente vai mostrar pra eles Qual o chocolate que a gente vai comprar Pra senhorita Fran Isso Já compramos duas coisas Na Black Friday Certo? Sim Mas a gente quer comprar uma coisinha a mais pra ela Que é um chocolatinho Que ela gosta muito E a gente vai mostrar pra vocês Queremos que nisso Ela vai ter uma reação assim Gigantesca de maravilhosa Ela gosta muito desse chocolate? Muito É isso aqui que minha mãe ama Tem uma cereja no meio E tipo um cremezinho ao redor E depois é tudo coberto de chocolate e o leite E vem quantos? Vem 40, né? 5 40 por 5 e 46 Vai dar uns 6 dólares É um preço bom E ela merece, né, gente? Sim Todo mundo merece coisas nesse Natal Até a bocheça Oh, quase muito obrigada Não, 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 não Não? Esse é da Fuan Cadê o meu doce? Ah, esse aí você vai só saber no Natal Fazem quantos dias? Alguns Quantos? 5 5 Não Chora não Faltava pouco Faltava um mês Só faltam 5 dias É verdade O tempo voa Fazendo orgulho de segura A bochecha aqui é presente também, Gordinha Sim E o bochecho também Um oitinho Você tá sendo gravado o bochecho O bochecho óleo doce Senhorita Agora você vai ficar com a senhora sua mãe Então você ouviu o que a mulher falou, né? Ficar com a sua mãe Por quê? Porque você vai fazer compinhas Ficar e o oitinho Exatamente Tchau, gordinha Tchau Eu vou falar uma coisa pra vocês A pior parte Quando eu compro os presentes da Abby Pra mim assim, pra me escolher É principalmente a parte do chocolate Porque eu gosto de dar coisas diferentes pra ela, né? Sempre alternar, sabe? Eu acho que eu acertei Vamos ver, né? Ó, rapidinho, hein? Só um flash Opa Não pode mostrar tudo, né? Tem que ficar pro próximo vídeo Que é quando nós vamos Entregar os presentes Para... Um para cada um, né? Tem algumas coisinhas aqui no carro Mas não conseguiu ver não Tá curioso Sim Mas, por outro lado Eu não quero saber antes da nada Não, nem eu Eu gosto Mas, infelizmente, eu acabei vendo o nome de uma coisa que eu não queria Mas... Eu não sei do que se trata Eu sei o que é, mas não sei qual Né? Bom, vamos pra casa que tá frio pra caramba Baixou mais ainda Mais do que... Tá quantos graus? Vamos ver Galera, menos dois Mas a sensação térmica... Menos quatro Pois é Normal nessa época Olha isso, olha Faz você, baby Galerinha Chegamos aqui no final do vídeo Pra agradecer vocês Por ter acompanhado esses quatro vídeos dessa semana Já tamozinho outro dia aqui, né? Como vocês podem ver Pra finalizar E... Falar pra vocês Muito obrigado por ter acompanhado Vocês com certeza Eu sei do fundo do coração Que adoraram esses quatro vídeos Mas o nosso amigo YouTube não, né? Não Eu acho que ele não curtiu muito, né, baby? Parece que não É, parece que não Porque eles bugaram novamente os nossos quatro vídeos Isso não é um choro É só um aviso pra vocês E lá em assistir Os outros três vídeos Por favor, se você não assistiu E olhem aí Se estão inscritos ainda Porque o YouTube tá retirando a inscrição de todo mundo Semana que vem tem entrega dos presentes Do nosso Natal Talvez saia alguma coisa aí no final de semana A gente tá pensando ainda aí no dia de Natal Não sabemos se vai dar tempo de soltar E é nóis Talvez também vamos fazer um videozinho De metas pro 2017 Né, gordinha? Sim Foi muito divertido gravar e produzir quatro vídeos essa semana Eu me diverti demais Especialmente eu tenho esse vídeo molhado Então, galera, por favor Dá like Compartilha Por favor Porque o YouTube tá ferrando com nós Tá ligado? É isso aí Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo e tá aqui Deixa nos comentários Hashtag presentes de Natal Ai, comprou vários presentes É o próximo vídeo Gordinha tá Ansiosa Eu tenho certeza Tô ansiosa mesmo Será que ela tá ansiosa? Não imagina Olha o caminho dela Até a próxima, galera Tamo junto Misturado E... Tchau Ho, 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 ho